E hoje está de alegria E hoje está de alegria Mas estamos saindo Pai, meu filho e meu amado Mas com a minha vida essa eu estou com o resto de dados Eu sei que eu sou de velha e nunca mora de ir Eu sei que eu sou de velha e nunca mora de ir A minha vida é essa doença que passou Eu sei que muita gente já me enganou Pai, cara, pai, de nossa família Pai, cara, pai, de nossa família Meu irmão, para o meu nome é pegar com fé A meu anjo é o gueto de Nazaré E para nos livrar dessa pandemia Para nos livrar dessa pandemia Eu sei que eu sou de velha e o santo E cobre toda uma coisa e sacado mais Vem também a bênção e a doar do dia Vem também a bênção e a doar do dia Para que possa fazer Um amor que leva a palavra do nosso Senhor Vem também para o filho de Maria 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 Fala que esse ano eu mudei a rotina Fala que esse ano eu mudei a rotina Ele vai despertando essa moradia Ele vai despertando essa moradia Eu vou destruir a carne de fogo Para o filho de Maria Para o filho de Maria Para o filho de Maria Ele vem lá de uma forma no parceria Ele vem lá de uma forma no parceria Vem também para o filho de Maria Transcrição e Legendas Pedro R.